Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando, fazendo muitas artes, tá? Eu vim num vídeo aqui, rapidinho, mostrar pra vocês, quem acompanha o canal, eu passei uma receita de fralda, de bico de fralda, como eu tô fazendo várias fraldas de bebê. Aí eu fiz essa daqui, porque eu procurei no YouTube alguma fralda, assim, de time, e não achei nada. Então, eu vim já mostrar pra vocês a fralda que eu fiz. Quase agora eu já postei no Face e já recebi até encomendas, meninas. Só que foi de outro time, do Palmeiras, de São Paulo, mas já recebi encomenda, tá? Essa daqui já era um bebezinho já. Então, olha como que eu fiz. A fralda, ela era toda branca, né? Uma fralda normal, tamanho de fralda normal de pano, toda branca. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma camisa do Corinthians, velha, igual essa daqui, eu já tô querendo tirar também, porque ela tá meio machada. Então, aqui, ó, ela vem toda... aqui ela vem toda... acho que é na máquina, né, que é passada, igual eu passei na outra, já vou falar. Ela vem toda assim. Aí, eu peguei esse abridor de casa aqui e fui tirando aqui com muito cuidado, fui tirando toda essa costurinha aqui em volta. Todinha a costura eu fui tirando em volta dela e fiquei com o símbolo, que foi esse daqui. Esse daqui eu tirei de uma outra. Tirei o símbolo. Quem acompanha eu no canal aí sabe que eu tô agora me arriscando na costura, né? Tem uma máquina, eu tô me arriscando. Então, aqui eu coloquei o símbolo no canto da máquina, da fralda, né? Coloquei ela no cantinho, você pode colocar onde você quiser. Aqui eu coloquei aquela entretela, pra ficar mais grossinho, né? Dar uma sustentação. E aqui eu passei na máquina, ó. Passei na máquina no ponto zigue-zague. Você vê que eu tô iniciando ainda, né? Então, não tem muita perfeição. Aí, eu posicionei aqui, coloquei um alfinete e passei o ponto zigue-zague em toda a volta. Aí, ficou assim pela frente e assim atrás. Aqui eu fiz um caseadinho aqui, um ponto tela, que fala de duas fileirinhas. Eu fiz três correntinhas e um ponto alto. E fiz um entrelaçado de fita aqui. Aqui eu fiz um biquinho normal. Então, assim, eu quis vir passar pra vocês logo, porque às vezes vocês estão querendo uma ideia aí. E essa ótima já recebeu encomendas e ela fica linda. Aí, eu não coloquei lacinho, nada, porque como é pra menino, então ela já tá bem enfeitadinha, né? Então, dá pra fazer do Palmeiras, do São Paulo, de todos os times aí do Brasil, né? Que agora vai ser a Copa aí do Brasil. Então, o Brasil vai jogar na Copa. Então, é uma boa dica pra vocês. Olha, se eu tiver bastante curtida, se vocês gostarem da ideia e colocarem aí no comentário, nos comentários, como eu vou ter que fazer outras, porque eu já tive encomenda, próxima do Palmeiras, que eu vou fazer. Então, vocês colocam aí nos comentários que eu faço o tutorial completo pra vocês. Como eu fiz o caseadinho, como que eu coloquei o... Aqui o símbolo. Esse daqui, quem não tiver máquina, pode colocar até num... Fazer um pês-ponto, assim, com agulha mesmo. Tá? Você faz várias vezes, vai fazendo. Igual quando coloca algum desenho normal, assim, a gente faz um aplique, dá pra fazer com a mão também. Tá? Se não for a máquina. Então, é isso. Queria passar rapidinho pra vocês a ideia. Fica super fofo, ó. Fralda. Os pais que vão ficar felizes aí, né? Mas tem muita mãe que gosta também de... Acompanha aí o futebol. Tá bom, queridas e queridas? Coloca aí que vocês querem ver o tutorial completo que eu faço o videozinho pra vocês. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Dá um joinha aí. Se inscreve no canal pra ajudar a crescer, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.